Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita super gostosa e super fácil de fazer com apenas dois ingredientes. Sabe quando chega aquela visita a nossa casa e você não tem nenhuma sobremesa para oferecer? Pois então, eu vou ensinar a vocês. Vambora para os ingredientes? Nós vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite e um pacotinho de suco em pó sabor manga ou qualquer outro de sua preferência. Para fazer a nossa receita, é só misturar muito bem os dois ingredientes até ficar bem homogêneo. Esse é o ponto. Coloque essa mistura em tacinhas ou numa travessa de sua preferência e leve à geladeira por pelo menos duas horas. Essa foi a nossa receita de hoje. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários o que vocês acharam. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho